Galera, antes do vídeo começar, eu gostaria de mostrar pra vocês aqui o site da Gamers Nation, mano. Eles estão com produtos gamers aqui com preços imperdíveis, tá ligado? E, manos, eles estão com uma promoção inédita que você compra um mouse grátis. É, compra não, né? Você ganha um mouse grátis, tá ligado? Por tempo limitado. Tem poucos produtos aqui disponíveis, então corra aqui e já garanta o seu, beleza? O link tá na descrição e vambora pro vídeo. Partiu! Fala, galerão, aí com o Soft na área, manos, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Forza Horizon 1 no canal, meus queridos. Então, o que é para tudo que você tá fazendo? Se inscreva no canal e mete aquele dedão no like maroto pra fortalecer o corre, demorou? Manos, estamos aqui com a nossa BMW M1, aquela que a gente descolou no celeiro. Ela anda bem, tem um controle de estabilidade bem gostoso. Não modifiquei nada nela, tá ligado? Tá originalzona. E a gente tá indo ali num próximo evento. Tem um do Mini Cooper ali do lado e eu tô indo em outro ali que tá desbloqueado pra gente também. Creio eu que a gente vai ganhar algum carro nele se eu conseguir concluir, né? Porque ultimamente eu tô muito ruim de roda, né? Mas vamos ver como que se sai, como a gente se sai, beleza? Manos, 1,6 km. Vou mostrar pra vocês aqui o interior dela. O interior dela tá meio na sombra, mas mano, parece ser muito bacana, né? Pra vir de um carro do abandonado, né? Não, mano. Tá incrível. Ela tá muito incrível. Vou rebaixar ela, botar uns rodões, chora, boy. Vai ser louco. Vai ficar a M1 mais bonita aqui do Colorado, né, mano? Vai ficar top demais. A gente já tá chegando aqui no local. Mano, eu espero que esteja tudo muito da hora. Que seja bacana, que seja um pouco mais tranquilo. Porque a gente só tá tomando bucha aqui no Forza Horizon 1, mano. A dificuldade ficou extrema agora. E é só buchona violenta que a gente tá tomando. Se você curte a série e quer que aconteça... Correr contra um balão de ar quente? Me diga que não está empolgado. E chegue na LZ antes dele pra ganhar o carro. A gente contra um balão de ar quente. Galera, se você gosta da série, apoia a série. Deixe o seu like, beleza? Porque o vídeo de ontem teve poucos likes. Mas eu tô fazendo esse aqui mesmo assim, show de bola. Se esse aqui não bater amanhã, creio eu que não vai ter Forza Horizon 1. Vocês que tem que me ajudar a postar o vídeo, show de bola. Então vambora, galera, pra corrida de balões. Off-road, mano. Um áudio 4. Já pensou a gente ganhar um áudio 4? Vai ser bom, hein? Top. Vambora. Ó, já tamo com o bichão aqui. Você é louco, mano? Eu acho ele muito bonito. É um dos áudios antigos. Áudio não. Áudio. Áudio. É um dos áudios antigos, mano. Que eu mais tô apaixonado, tá ligado? Tomara que a gente consiga levar ele. Ó, é um 4x4 zangadão. A arrancada dele é boa. É um carro que é bom de dirigir. E vambora. Que é contra os balões que a gente tem que ir, mano. Vamos atrás. Vamos tentar buscar. Balão anda devagar, né, mano? Eu acho. Balão anda devagar, eu acho. Tenho quase certeza. Nossa, mano. Os camaradas já até longe da gente. Isso é louco. Vamos ver se a gente consegue, né? Mano, olha como é que esse carro é estável, mano. É louco. O carro tem estabilidade muito linda. O que eu não gosto no Forza Horizon 1, mano, é só que o carro, na hora que ele perde rotação, a marcha não aguenta ele não, tá ligado? Ainda tem que jogar uma segunda marcha. Tem que reduzir o máximo que puder aqui, porque senão ele não vai. E tipo assim, 5 mil giros num carro normal, ele vai, tá ligado? Aí, vambora. Deu de bola. Já botamos o bichão na terra. Vamos que vamos. Vambora, eu acho que a gente vai levar essa aqui, hein, galera? Eu acho que essa aqui a gente leva, hein? Levamos não. Levamos. Ó. Você é louco? Ele estava de cima, eu achei que a gente não ia levar, tá ligado? Que bela corrida. O público ama você. O patrocinador está muito satisfeito. Você pode ficar com o carro. Muito bem. Com a demais, ganhamos um Audi 4. Top demais da conta. Melhor carro que está tendo. Vamos botar ele para passeio. Esse aqui a gente vai dar uma tunada nele, hein, galera? No próximo episódio. Se vocês deixarem o like. Ó. Manos. Eu vou fazer o seguinte. Deixa nos comentários aí qual vai ser a cor. Que a gente pode colocar nele. E esse aqui eu vou dar uma tunada igual eu tunei o Conrado. Ele merece, tá ligado? Esse carro aqui eu gosto muito dele. Vamos aqui então, mano. No nosso próximo carro abandonado. Eu não sei onde que ele está. Cadê? Ele está nessa quebrada aqui. Nossa, está longe de Padedel, hein, mano? Ô, galera. Eu estou chegando aqui pertinho. Falta 3 quilômetros para a gente chegar no carro abandonado. E eu cheguei num local aqui que é classe S. Está vendo? E, manos. Olha o que a gente dá para mexer. Olha qual carro que a gente pode ir. Finalmente a gente vai poder correr com o Bugatti. Então vamos correr com o Bugatti aqui rapidão. Para depois a gente achar o carro do celeiro, fechou? Eu não corri com o Bugatti em corrida nenhuma. E o carro é bem estável, mano. Eu estou muito afim de ver isso aqui. Então, mano, vamos aqui correr com o Bugatti. Daqui a pouco a gente volta lá para procurar o nosso amigo novo carro. Não sei qual que vai ser. Amigo novo carro é top, hein? Dá um filme esse nome. Já estamos aqui, manos. Daquele modelo. Vamos que vamos com tudo. Bugateira. Do que adianta você ser um piloto esperto se dirige uma porcaria como essa? Você é pobre que dói, né? Coitadinho. Olha o camarada, mano. Está tirando nós só porque o cara está de GTR, mano. Eu estou de Bugatti, meu irmão. Tem que ter mais respeito para os mais velhos. Que é louco. O Bugateira aqui é cabulosa, mano. Olha. Nossa, nós vamos ganhar dele, galera. Só porque ele falou mal da gente. Só porque ele judiou da gente desse jeito aí. Nós vamos tentar passar por cima. Mano, primeira vez que eu ando com o Bugateira. O Bugateira está representando, hein? Vamos embora. Vamos tentar levar essa daqui, hein? O camarada zoou com a gente, hein, mano? Só porque o carro é do celeiro, mano. Ó. O cara está de GTR, né, mano? O carro dele deve dar trabalho para a gente. Oi. Ó, o rompo dessas naves, mano. Você é louco. Estou na bota, filho. Você está achando o quê? A EB está andando é muito. Ó, mano, a EB como é que está indo. Rapaz. Já pensou? Ó. Mano. É o melhor carro do jogo. De boa. Se liga. Ela está representando demais a firma. Está descendo em balada, tiozão. Se liga. E olha que eu estou errando marcha nela demais da conta. Vamos embora. Mano, ela é muito na mão. Ela é tração traseira, mano. Mas ela não derrapa, não. Ela é muito na mão. Muito na mão mesmo. Para quem não jogou o Forza Horizon 1 ainda, é um dos melhores carros que eu peguei tração traseira. Olha como é que eu estou fazendo curva com ela, galera. Devei. Muito fácil. Muito fácil. E ela está original, viu, rapaziada? Muito top. Passando por cima. Geralzão. Muito top. Será que estou testemunhando o nascimento de um piloto de verdade? Você está testemunhando, minha filha. Porque o Bugatti me ajudou muito. Ó. Ainda falta 630 para a pulseira laranja, rapaziada. É um chão, hein. Beleza. Vamos embora, então. Caçar o nosso carro agora de EB110. Mano. A bicha é muito boa de curva. E pelo que eu estou vendo, a gente vai achar outro de noite, mano. Está de sacanagem. Galera, já estou entrando aqui para dentro do Matagal. Vou entrar para dentro da bola agora, tá ligado? Para a gente caçar o nosso carro abandonado. Eu estou meio assim a espreita, porque eu não sei mais ou menos aonde que vai ser. O que que vai ser. Qual vai ser o carro. Será que vai ser mais violento que a Bugatti? Não sei, mano. Vamos fazer o teste. Agora eu tenho que começar a prestar atenção aqui aonde que é. Mano, a impressão minha é ouvir uma pedra que brilha ali. A pedra estava brilhando. Ó. Será que se eu bater nela dá alguma coisa? É, mano. A pedra está brilhando sozinha no meio do nada. É louco, ó. Teste do OVNI, mano. Parece do OVNI, tá ligado? Vamos atrás do carro, mano. Vamos atrás do carro. O problema é que aqui engana tem hora, porque todo lado tem uma casinha, tá ligado? Então, vai ser trabalhoso isso aqui. De noite ainda por cima. Vou cortar esse meio do mato aqui. Opa! Achamos o bicho de cara, mano. Se liga no que que é isso aqui. Mano, nunca mais isso acontece, hein, velho. Você é louco. Estou realmente impressionado com esse achado. E não ficaria surpreso se você reconheça-se. O Aston Martin DB5 Vantage. DB5, né? Um dos 65 exemplares do mundo. Um verdadeiro clássico britânico da década de 60. Isso aí é o carro do 007. Precisa de um pouco da velha magia. Mas eu vou deixar ele brilhando como uma estrela de cinema quando terminar. Top, galera. Já descolamos, então, um carro do 007. Um DB5 Vantage de 1964, mano. Top. Esse aí eu já conhecia. E vocês? Já conhecia o DB5 Vantage de 1964? Deixe nos comentários. Não se esqueça de se inscrever. Deixar aquele likezão maroto. Curtiu o racha com a EB, mano? O rachazão foi top, hein, mano? Sinistro. Sinistrão. A EB representou muito o corre. Está andando muito também. Mano, deixe nos comentários tudo o que vocês acharam que eu gosto de ler. Vocês sabem que eu leio todos. E tamo junto, rapaziada. Vamos bater 1.500 likes para sair o próximo amanhã, beleza? Tamo junto, rapaziada. Um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Falou! E aí